Bom, galera, estamos aqui dentro do Keydrop pra trazer um vídeo pra vocês. Hoje eu estou com muito saldo, mas a gente tá com umas boas intenções, que é como ganhar uma faca dentro do Keydrop. Como ganhar não, né? Ganhar e não ganhar. Como lucrar, como pegar uma faca dentro do Keydrop, tá bom? Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir o like seu de confiança pra deixar o like aqui pra fortalecer os vídeos do DN, tá bom? Se você for novato por aqui e quiser se inscrever aqui no canal, eu vou ficar mais feliz ainda, tá bom? Aproveita pra se inscrever, meus amigos, que é importante demais. Hoje a gente tá com um evento, não é evento, é um pré-evento do Halloween. Pra quem não sabe, nos Estados Unidos o Halloween é muito importante, principalmente pelo Keydrop, mas ainda, tá bom? Aqui no Brasil a gente não leva muito isso ao pé da letra, mas no Keydrop, sim, levam. Eles levam e ainda curtem muito, 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 muito. Mas só que o evento atual, atualmente, tá o Planets of Skins. Muito legal também as skins, tá bom? E vale super a pena. Bom, guys, as formas primeiras de você vincar no Keydrop e ganhar uma faca, primeiro que você pode vir aqui e depositar, né, seu valor certinho, pra abrir uma caixa que se chama Caixa Knife. É Milk Knife e Knife, e elas são 150 dólares. A chance de você pegar uma skin de faca é 100%. Não tem nada de 1%, nada não, é 100%. Mas você pode, sim, pegar uma faca mais zoada, ou você pode pegar uma faca que paga um carro ou um helicóptero, talvez, mano, entendeu? Essa é a conexão que a gente tá falando aqui, do Keydrop, tá bom? Quando você vincar no Keydrop, se você for vir depositar, ou se você tiver com algum receio de qualquer coisa, clica no primeiro link da descrição, é o único, praticamente. E vocês vão ter acesso diretamente ao Keydrop, tá bom? Então, entra aqui, ou vem cá no Keydrop e introduza o código DNXSGO, tudo maiúsculo, tá bom? Aplica, ganha 10% de bônus, 10% de bônus. Bola também, galera, que o pessoal fala assim, no ADN, mas o Keydrop só dá 10% de bônus. Vocês têm que entender, pelo lado, que o Keydrop não dá porcentagem, e os outros sites malucos dão, porque eles oferecem as caixas muito mais melhores que todos os sites, tá bom? Porque, ó, eles ainda oferecem o Gold e o saldo do evento deles, mano. Mano, esse negócio de evento foi algo pra arregaçar todo o cenário de CSGO. Você ganha saldo de eventos abrindo caixas, mano. Você pode ganhar skins com esse saldo dos eventos, tá bom? Mas só que a intenção do vídeo de hoje não é isso. A intenção do vídeo de hoje é explicar pra vocês como conseguir uma faca dentro do Keydrop, né? Então, vamos lá, então. O primeiro passo, galera, é você vir aqui, ó, K-Knife, né? Na parte de K-Knife. Tem várias caixas, tá vendo aqui, ó? Você coloca K-Knife aqui, ó. E tem várias skins. Aqui mostra as skins, não mostra as caixas, não. Você pode descer aqui embaixo aqui, ó. K-Knife e a New K-Knife. São duas caixas aqui. Tem duas formas de você fazer essa abertura. Ou você abre normalmente, ou você pode fazer uma batalha de caixa, que é algo mais arriscado. Porque se você perder, quem ganhar a batalha é... É isso aí, você entendeu? Mas se você ganhar a batalha, você ganha duas facas, entendeu? Você gasta 150. Não tô falando pra você fazer isso. Você tem que entender que esse aqui é um jogo de responsabilidade. O mesmo que você pode ganhar, você pode perder também, tá bom? Então, tomem muito cuidado, rapaziada. Eu tô falando sério, véi. O Keydrop é bom, legal, dá pra se divertir bastante, mas tem que tomar cuidado. De coração. Tem duas caixas. Por causa de 10 dólares, eu acredito que eu vou abrir essa New K-Knife aqui, tá bom? Vamos tentar abrir uma dela, que é pior que a gente só tem saldo pra abrir uma dela. Ou eu faço uma batalha? Eu vou fazer uma batalha de caixas, rapaziada. Eu vou arriscar, rapaziada. Eu vou abrir só uma vez. Se eu perder, eu tô consciente do que eu tô fazendo, tá bom? Lembra disso, que eu tô consciente. Se eu ganhar, é lucro maior, certo? O que que acontece? O modo Underdog é quando você, tipo assim, você precisa pegar a skin mais barata da batalha. Por exemplo assim, se o cara pega uma skin de mil dólares e você pega uma skin de 900, você ganha. Quem ganhar menos saldo na batalha é o ganhador. Vou puxar um bot aqui pra jogar com a gente. E quem ganhar a skin mais barata, leva pra casa o pote, tá bom? 3, 2, 1, valendo. Lembrando, galera, seja consciente aí. Entendeu? Seja consciente, mano. Dois caras ganham a mesma faca, mano. Ué? E aí, como é que fica? A escolha aleatória. Boa, rapaziada. Ganhei, mano. Até que enfim, né, mano? Ganhei. Vender todas as duas por 190, posso fazer atualização. O bom de ganhar duas facas, rapaziada, é que tipo assim, ah, véi, você tem que ser corajoso, mano. Eu venho aqui no 1.5, dessa aqui, ó, e vou pegar uma faca melhorzinha pra mim, ó. Eu vou ir diretão, mano, porque eu acredito, véi. Eu acredito, rapaziada. Aí, ó, parou, para, 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 parou, rapaziada. Já deu por aqui, mano. Olha aqui, ó. Já ganhei uma ursos e ganhei uma navaja com quase 240 dólares, com apenas 160 dólares, mano. Então, tá no lucro ou não tá, rapaziada? Ah, Danny, eu não quero essa navaja. Mano, não arrisca, pai. Sabe o que você vem e faz? Vem aqui no Skin Changer. Vendo aqui no Skin Changer, automaticamente, você pode pegar suas skins, quer ver, ó. Vou selecionar uma faca aqui. Cadê, 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 cadê? Essa aqui, ó. E depois você pode trocar por outras. Tá vendo aqui, ó? Você troca por outras. Skins mais tops, tá vendo? Então, tipo assim, não arrisca, mano. Não arrisca. Faça sua batalha de caixa, lucre e ranque fora, mano. Porque eu já falei para vocês, rapaziada. Se vocês quiserem perder saldo, é dessa forma, tá bom? Sendo ganancioso. Agora, você pode, mano, entendeu? Ter consciência e sair vazado antes que você perca o seu negócio. Eu acho que dá para, eu acho que eu consigo abrir. Nossa, mano, por causa de um centavo, velho. Por causa de um centavo, eu marcar acho que 34 dólares daria aqui. Vou gastar meu último centavo aqui do saldo. Para a gente tentar ver se a gente pega alguma... Aqui, ó, 15. 15, dá? 15, dá, ó. 15, dá, ó. 108. Beleza, duas caixinhas dessa aqui. Vou no modo underdog de novo, rapaziada. Porque eu estou cismado com esse modo underdog. Porque o bot, eles dropam muito item legal. Ah, entrou. Não deu nem para jogar com o bot. Porque drop é muito cheio de gente. Que aí não dá nem tempo, velho. Vamos embora. Modo underdog. Ua, rapaziada. Nossa, mas ele se ferrou já bonito. Ele se ferrou já bonito. Nossa, mano. Ganhou logo uma... Nossa, papai. Brinca demais com meus sentimentos. O cara ganhou uma... A WP, boom, velho. Se ele tivesse jogado no modo normal, ele ia ganhar essas skins tudo, velho. Nossa, rapaziada. Agora nós estourou o pote, velho. O pote, mano. Vamos ver o que vai ganhar. Ok, ganhamos, mano. Não tem nem chance. Gastamos aí 108. E saímos com 161 dessa batalha. O condo... Deixa eu ver o perfil dele aqui, rapaziada. Se ele é um brasileiro, se ele é um português. Só sei que a gente ganhou aqui muito saldo desse cidadão. Ganhamos quase 400 reais dele aqui agora, mano. O cara... Nada informado. Ele é de fora, rapaziada. Ele é de fora. Ele é de fora. Nossa, não tem skin nenhuma e tá apostando quase 80%. 80% não. Quantos dólares que foi? 108 dólares, mano, na batalha. Agora a gente ficou sem saldo, tá, gays? Mas muito em breve eu vou depositar e recarregar aqui pra gente retirar algumas skins, tá bom? Já tô pra tirar algumas skins aqui pra nós aqui. Mas só que essas daqui eu vou deixar pra fazer vídeos, tá bom? Essas... Ó o lucro, mano. O lucro tá feito, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu. Fui.